E o Barcelona, hein? O Barcelona é líder do campeonato espanhol, disparado, nação de bradar, braçado, tá assim em alto mal, esperando o pessoal nadando, nadando, na arrebentação, ele tá tranquilo. É, mas não vou falar disso agora não. Vou falar o seguinte, o presidente do Barcelona diz que Dembélé é melhor que Neymar e garante a permanência de Coutinho. É, José Bartomeu descarta retorno do atacante do PSG, do Neymar, e diz estar satisfeito com o francês. Dirigente reitera confiança em brasileiro ex-Liverpool e diz, é um craque mundial. Olha, ó, tá desdenhando o Neymar, o Barcelona, Neymar, vá pra lá, Neymar, que a gente não quer mais não. Tchau, tchau, tchau. Tá assim, né? Qualquer possibilidade de retorno de Neymar ao Barcelona, pelo menos, no momento, está, ó, descartado. Ao menos até o fim do mandato do presidente José Maria Bartomeu, né, que é só em 2021. Em entrevista à TVE, uma emissora da Catalunha, não é nossa TVE daqui, o dirigente foi questionado se aceitaria o brasileiro de volta no clube espanhol. Ele não só recusou, como disse, que tem melhores opções no elenco, uma opção especial. Agora, olha a declaração do Bartomeu. Temos um projeto com Dembélé e Coutinho, com o dinheiro que chegou da cláusula de rescisão de Neymar, quando ele decidiu ir para o PSG. O nível de Dembélé é melhor agora do que o de Neymar. É muito melhor jogador que Neymar e já está adaptado, declarou Bartomeu. E o presidente do Barcelona, aí, ó, desdenhou Neymar, ó, botou lá embaixo, ó, tem gente melhor, Neymar, e, que que houve, hein? E pensar que um dia você foi aqui, o astro do Barcelona, agora é apenas uma estrela ofuscada por Dembélé. Olha, palavras do presidente. Eu não estou falando minhas considerações. Estou lendo aqui o que ele falou e tirando a conclusão das entrelinhas que ele também não disse, né? Está aí, ó, se o Neymar quer voltar para o Barcelona, o Barcelona fala assim, não, não, Neymar? Neymar, Neymar, quem é, né? Ah, ah, Neymar, assim, não, 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 deixa pra lá, eu tenho gente melhor no meu elenco. Já tem gente melhor no meu elenco. Rapaz, Neymar, abre o teu olho, tá assim. O PSG também, assim, mama também, soganha, francês, e olha lá, mas deixa pra lá, né? Deixa pra lá, Neymar é a figura do PSG, né? Neymar deixou o Barcelona em agosto de 2017 e foi para o PSG, que pagou uma bagatela de 222 milhões de euros, que são cerca de 820 milhões de reais, na época, pra ter o jogador, né? Após sua saída, o brasileiro entrou em litígio com o time catalão e chegou à justiça para reivindicar um bônus por sua última renovação de contrato. No entanto, seu retorno não deixou de ser especulado pela imprensa espanhola, né? Sem Neymar, o time catalão desembolsou 135 milhões de euros, cerca de 500 milhões na cotação da época, por Coutinho. E 120 milhões para ter DPL, cerca de 442 milhões de reais. O jogador mais caro da história do clube, o ex-Liverpool, vive uma temporada estável. O jornal Esporte chegou a publicar que o jogador discutiria, nesta semana, a sua saída da equipe. No entanto, o presidente Bartomeu assegurou que Felipe Coutinho seguirá no Barça. Pronto. Passou a régua. Ele fala, Coutinho é um grande jogador, excelente, cada vez está melhor. Não é fácil jogar no Barça, tem que se adaptar. Estava seis meses na temporada passada e agora leva quase uma temporada inteira. Tem a confiança do treinador, é um craque mundial e o Barça necessita craques mundiais. Esperamos muitas coisas dele. Tem contrato e seguirá no Barça. É diferente. E o Barça precisa de jogadores diferenciados, diferentes, opinou o presidente do Barcelona. Então, o Coutinho chegou a Barcelona no começo do ano passado. Na atual temporada, o brasileiro ainda trava uma disputa por posição na equipe com o Dembélé. E realizou 46 jogos, dos quais 31 foram como titular. O francês tem 36 jogos e 14 gols. Está aí, o presidente do Barcelona, o negócio dele é Dembélé e lelelelelelelelelelelele. Neymar é apenas uma simples, uma vada lembrança de um momento que passou, passou, passou. É assim, ele está assim. O nome do presidente aqui completo que eu vi aqui, eu vi aqui. José Maria Bartomeu. Aí, ele vai estar no cargo até 2021. Até lá, Neymar pode só visitar o clube e olhe lá. Agora, para comprar, tem um jogador melhor. farofino, ventilador do Neymar fofocas internacionais PSG Barcelona pensa que é só no Brasil que tem preta preta, lá também tem preta tem dirigente, jogador, tem preta preta, muita preta valeu galera